Graças e paz a todos, eu sou Edilson Arras e quero trazer para você mais um vídeo. No tema de hoje eu quero falar sobre o asteroide que abalará a estrutura do planeta Terra na grande tribulação. Para isto vou fazer uma leitura em Apocalipse capítulo 8 versículos 8 e 9. Diz assim o texto, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das embarcações. Em uma das visões do apóstolo João acerca do fim, acerca dos últimos dias na ilha de Pátimos, entre as três séries de juízos que haverão sobre este mundo, que são os selos, as trombetas e as taças da ilha de Deus, na sessão das trombetas, quando a segunda trombeta é tocada, João tem uma visão terrível do que irá acontecer neste planeta. Ao contemplar esta visão ele vê que uma coisa como um grande monte ardendo em fogo é lançada e o seu alvo é o mar. Não cai na terra seca, mas cai no mar. João não tem uma linguagem astronômica para descrever este objeto que entra na atmosfera pegando fogo, porque naquele tempo a ciência não tinha se desenvolvido para ter uma linguagem tão precisa como nós temos hoje. Mas o que João pôde ver foi um asteroide caindo no mar. E quando este asteroide cai no mar, segundo o apóstolo João, ele causa uma grande destruição. E acontecem três coisas quando este asteroide cai no mar. Primeiro, a terça parte do mar torna-se em sangue. Segundo, morre a terça parte das criaturas que há no mar. E terceiro, perde-se com esse impacto um terço de todos os navios e embarcações que existem no mar. Neste impacto devastador, muitos peixes de todas as espécies são destruídos instantaneamente. E o impacto gera ondas tão terríveis, tão devastadoras, que todos os navios transatlânticos, iates, cargueiros, barcos pequenos, barcos médios e barcos grandes, são levados a pique, com as ondas devastadoras que percorrem em todas as direções. A Bíblia não descreve a posição geográfica precisa onde ele cairá, se no oceano Pacífico, se no oceano Atlântico, se no oceano Índico, mas ele cai em um local específico, o qual não é revelado pelas Escrituras. Mas, o que é revelado é a destruição que ele causa. Mas, não é somente aqui em Apocalipse, capítulo 8, que nós podemos ver informações sobre este grande acontecimento que causa terror na humanidade. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Lucas 21, estava ensinando aos seus discípulos sobre os acontecimentos da grande tribulação, no versículo 25, a seguir, o Senhor Jesus Cristo indiretamente fala sobre este fato. No versículo 25 e 26, o nosso amado Senhor, Ele diz assim, Muito bem, nestes dois versículos, o Senhor Jesus Cristo está falando de acontecimentos cósmicos no universo. Ele fala que haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Imediatamente Ele fala sobre a terra. E na terra, angústia das nações, ou seja, não é somente de uma nação, mas de muitas nações, provocada em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O que você entenderia por isso? O que eu posso entender é que a devastação desse meteorito foi tão grande, que as praias do mundo inteiro foram inundadas por ondas devastadoras, ondas que levaram destruição a toda parte, ondas muito piores do que aquelas que aconteceram ali, na região da Sumatra, onde quase 300 mil pessoas foram vitimadas em 2004. As ondas que o Senhor Jesus Cristo descreve aqui são mais destrutivas, são mais terríveis, de tal maneira que no versículo 26 Ele fala, Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. O acontecimento foi tão terrível, a onda foi tão destruidora, que os homens desmaiarão de terror diante desses fatos, diante das vítimas, diante da tamanha destruição, e não somente por isso, mas também eles ficarão em grande expectativa. Ora, se uma coisa tão terrível dessa aconteceu, o que virá depois disso? De tal maneira que se verá naqueles dias homens desmaiando, simplesmente de terror. Porquanto os poderes do céu serão abalados, ou seja, esse mesmo acontecimento, segundo eles, poderá se repetir. Hoje nós vemos a NASA com grande frequência anunciar sobre muitos e muitos asteroides e meteoritos, cometas e etc. Nós temos visto grande atividade nos corpos celestes. Muitos pequenos meteoritos têm entrado em nossa atmosfera, têm caído no mar, têm caído em regiões desabitadas, mas nós percebemos que realmente os poderes do céu já estão sendo abalados. Esses meteoritos que antigamente eram raríssimos, estão acontecendo em grande frequência. Se você entrar na internet, você vai ver toda semana cai um pequeno asteroide aqui, um pequeno meteorito ali, e assim sucessivamente. Mas haverá um grande suficiente para causar uma destruição terrível. E pela misericórdia de Deus, ele cairá no mar. Mesmo assim, ele causará uma destruição terrível que farão as nações tremer diante de tal acontecimento. As praias que hoje são cenários de distração, de alegria, será cenário de tristeza, morte e terror no período da Grande Tribulação. Imagine você aquelas pessoas que compram seus apartamentos à beira do mar, com vista panorâmica para a praia. Muitas dessas pessoas serão vitimadas por aquilo que há de acontecer. O profeta Sofonias, no capítulo 2, que diz respeito à Grande Tribulação, no versículo 5 do capítulo 2, ele diz assim, Ai dos que habitam à borda do mar! Ai daqueles que habitam na praia! Ai daqueles que naquele dia estiverem tomando banho de praia! Ai daqueles que estiverem pegando uma onda! Ai daqueles que estiverem nos seus iates em alto mar! Ai daqueles que estiverem viajando de um continente a outro! Ai daqueles que estarão pilotando os transatlânticos, petroleiros, navios de cargas e etc. O que a Bíblia fala se cumprirá. Haverá uma destruição muito em breve, causada por um meteorito que atingirá o mar e trará grande destruição. É a Palavra de Deus que afirma esta verdade. Ai daquele que estiver aqui no período da Grande Tribulação. Que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia da humanidade. Amém. Amém.